Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, eu sei que eu demorei para postar esse vídeo da XR-190, mas eu estou muito atarefado aqui e eu estou tentando correr para deixar vocês com vídeos aqui no canal, beleza? Mas você sabe que ontem teve a apresentação da nova XR-190 e muitas pessoas pediram para mim dar a minha opinião sobre as mudanças que teve na moto, se isso realmente é uma grande mudança ou não, né? Tem muita gente pedindo para mim falar a respeito, sobre a suspensão também, que falaram que é uma nova suspensão e o motor que ficou mais fraco, tá meus amigos? Então, a gente tem muita coisa para discutir nesse vídeo, eu peço para que você fique até o final, que eu tenho várias salvas aqui para dizer sobre o que foi dito pelos canais que anunciaram mudanças sobre essa moto, mas no grosso modo mesmo, ali para o consumo do final, não quer dizer vantagens, tá meus amigos? Não quer dizer que o modelo anterior é pior, tá? Que esse modelo, para mim, ganhou componentes, né? Ganhou algumas mudanças, teve o facelift, mas eu acho que não teve de forma assim que faça ajuste ao preço que essa moto vai chegar nas lojas. XR-190, meus amigos, vai ser vendida a 30 mil, 30 mangos, essa não tem como e a diferença dela da Bross, teve uma diferença singela ali de mil reais, né? Basicamente. Então, a gente tem algumas coisas para discutir nesse vídeo, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, se inscreva aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você acha da XR-190 e também se você for comprar uma ou qualquer moto que seja, corretor Santana, na descrição está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora, meus amigos. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Moto, matéria do Rafael Minotto e aqui já começa. Honda XR-190 2025 é lançada com novo visual e LED. Veja a preço, vamos lá. Motor, moto, né? Moto tem valor inicial de 22.060, agora com nova suspensão dianteira e o motor está menos poluente, mas perdeu potência, sabe? Mais detalhes, tá? Antes da gente cair aqui na matéria, vamos ver algumas imagens aqui sobre a moto. Ah, mano, mas por que você não soube dos lançamentos com antecipação? Por que você não soube sobre esse lançamento? Por que você não recebeu material, meu amigo? Deixa eu explicar mais uma vez. Quem acompanha o canal já sabe, mas como o canal recebe pessoas todos os dias, tem que deixar claro aqui, tá? Eu, meus amigos, não sou um canal chapa branca, tá? Eu sou um canal de notícias, mas eu dou a minha opinião em cima e falo o que todo mundo pensa, mas algumas pessoas não têm coragem de falar. Então, como eu não dependo de patrocínio, eu não dependo ali de jabá, de marca nenhuma, eu falo mesmo. Então, isso me prejudica, né? Que as marcas não cheguem muito perto de mim, porque eu dou a minha opinião. Se eu não concordo, eu falo. Se eu acho legal, eu falo também, beleza? Então, seja muito bem-vindo ao canal, beleza, meus amigos? Então, olha só pra você ver a frente, bem característico da CB190, que é vendida em outros mercados aí fora. Já trouxe vídeo aqui no canal também. E a CB200X, que também é vendida lá fora. Ganhou todo o conjunto em LED. Eu vi alguns criadores de conteúdo falando que ela tá muito parecida com a Saara. Eu já não acho. Eu já acho que ela tá parecida muito com a XRE de 2019, que tinha aquele bicão. Vou colocar uma imagem aí na tela pra vocês darem uma olhada. E também, ó, esse bloco do farol ficou muito bonito. Então, eu gostei. Essa imagem tratada, finalmente, né? A Honda Brasil tirou algumas fotos. Ela deve ter contratado uma equipe lá pra fazer todo esse jogo de imagem. Ficou muito legal, ficou muito show. Novas carenagens e iluminação full LED, muito bacana. Pelo preço que a moto chega na loja, já tava mais que na hora de receber também. Uma porta USB, se já tinha, não sei. Comenta aqui embaixo, mas eu acho que não. E a gente vai vendo mais sobre esse show de imagens. A gente pode ver que tem bastante plástico na moto agora, né, meus amigos? A carenagem, elas estão bem musculosas, mas acredito que seja tudo plástico, tá? Ó, mais imagens da moto. Essa variante aqui de cinza com verde. Parece que é cinza com verde. E a vermelha, eu gostei muito da vermelha. E tem a azul também, que é mais minimalista, né? Mas eu gostei mais da vermelha. A vermelha, na minha opinião, chama mais a atenção. A moto ficou bonita. Não tem como falar que a moto não ficou bonita. Aqui a gente consegue ver a característica do escapamento, né? O escapamento, ele tá bem fininho aqui dentro. Ele é um escapamento que é todo trabalhado ali na simplicidade. E por fora vem a capa, tá, meus amigos? Vamos continuar, né? Aquela fase, né? De ter o escapamento junto com a capa de ferro ali assim. Já passou, tá, meus amigos? O motociclete tá entrando em outra vertente agora. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo uma bolha bem pequena. A moto assim, no off-road. Olha aí. Olha essa imagem que show. Bacana demais. Gostei, tá? Eu que sou um adepto, né? A tirar fotos, essas coisas, filmagem. Quem me conhece sabe que eu gosto muito disso. Tô achando as imagens que a Honda fez da moto muito bacana, tá? Aqui, ó. Mais uma imagem da lanterna. Muito bonito também. Painelzão. O básico, né? A gente já vinha antecipando pra vocês que viriam em mais modelos. Agora nós estamos vendo na XR190. E pra quem tá caindo de paraquedas agora. Esse é o mesmo painel que tá na BIS, tá na BROS, tá na Tornado. E também, com toda certeza, estará na CG e agora também está na XR190. É incrível como que a Honda, ela consegue padronizar toda ali uma questão de fabricação, né? Com apenas um único painel, ela vai suprir mais de cinco modelos de uma vez. Nossa, essa vida, a Honda maximizando o lucro. Lá em cima, a Honda é inteligente. Tá em primeiro e não é à toa, né, meus amigos? Mais imagens. Olha essa imagem que bacana. Full LED. Parece que é o mesmo bloco de farol da Saara, né, meus amigos? É, parece que... Ou da Tornado. Tô com dificuldade agora. Mas, enfim, né, tá aqui o banco ainda. O banco é simples, né? É o banco que já tinha na moto. Banco bem confortável, por sinal. Vamos ver mais o que diz aqui a matéria, tá, meus amigos? E aqui, né, foi dia 20 de setembro o lançamento. E o preço, aqui, ó, preço da XR Cedrovento 2025 é de R$ 22.060,00 na opção de entrada. Ou seja, vai ter a opção CBS, se eu não me engano, tá? E também de R$ 22.496,00 na versão Adventure. Ah, não. Então, vai ser ABS nas duas versões. Isso significa um aumento de cerca de R$ 1.300,00 em relação a 2024. E vale a pena lembrar que é preço público sugerido. Ou seja, não inclui frete, nada, nada disso. Beleza, meus irmãos? Aí, fala mais sobre as novas cores e tudo mais, né? Com exceção da ABS, que já era na moto. O novo tanque metálico é coberto por carenagens plásticas. Olha só. Muito interessante. Isso aqui é uma tendência, tá, meus irmãos? Por mais que a gente não goste disso, todas as motos daqui pra frente, a grande maioria vai receber uma capa de plástico, né? Isso a âmbito industrial, economia, tá, meus irmãos? Economia na hora de fabricar. Só que esses plásticos serão vendidos ao público a preço de chapa, tá, meus irmãos? Pra eles vai ter um custo de produção menor, mas pro consumidor final, o plástico vai vir a preço de chapa, não adianta, tá, meus irmãos? Não adianta, beleza? E fala mais, né, que a moto agora passa a contar também com o novo painel que já mostrou vocês, tipo blackout. Aí eles vão falar, né? Que tem consumo, odômetro, tipo A, tipo B. Também tem porta USB, beleza, né? Mas já era pra estar vindo nessa moto, ó. Faz sempre pelo preço que chegava na loja, tá? E na parte ergonômica, houve também uma introdução do novo assento, maior e com dois níveis mais definidos. No entanto, a altura de 836mm foi mantida. Novo assento, né, isso aqui a gente tem que testar pra mim, não tem nada de novo ali, mas tudo bem, tá? E agora chegamos no coração da máquina, que é o mesmo motor, OHC de 184,4 cilindradas com refrigeração a ar. Para se adequar às novas regras de emissões pro M5, tá? O modelo recebeu uma ponteira de escape e além de cânister e filtro de carvão ativado. A potência máxima ficou de 16 cavalos a 8.000 RPM na peripotência, hein? Significa uma redução de 0,4. Olha só, em relação ao modelo anterior, tá? O toque máximo, por sua vez, foi mantido de 1,6 kg a 6.000 giros, tá? A suspensão dianteira, aqui também tá dando o que falar, né? É, sobre a suspensão dianteira, que estão falando com a nova suspensão dianteira. Vamos ver se é nova mesmo? Olha só, do mesmo modo que aconteceu da Bró 160 e XRE 190, também ganhou uma nova suspensão dianteira. O custo foi mantido com 180mm, então o que tem de novo aqui, né? Se foi mantido o custo, não mudou nada. É porque o interesse mesmo é o custo, é o trabalho ali da suspensão, né? Vamos ver. Agora também os tubos aumentaram de 31 para 33mm, com foco em proporcionar maiores estabilidades. Então aqui, eles falam, né? Que é uma nova suspensão, que ganhou uma nova suspensão. Mas na verdade, isso aqui não quer dizer nada, tá? Mas é bem. Ganhou ali um diâmetro, mas o custo se manteve. É a mesma suspensão, então... Assim, não sei, né? A moto não ganhou potência, não ganhou peso, não ganhou nada. Eu não entendi o porquê dessa suspensão, né? Eles estão fazendo isso porque aumentou da BROS, vai aumentar da XRE também, porque é tudo custo de produção, meus amigos. Não tem o porquê eles aumentarem de uma moto e não aumentarem das demais. É a mesma suspensão que vemos na Tornado, por exemplo, tá? Pode ser que da Tornado tenha um custo maior, mas o diâmetro é o mesmo. É o mesmo na Saara, é o mesmo na XRE 190, é o mesmo também que vimos na BROS. Então, meus amigos, isso aqui é tudo para custo de produção ser a mesma linha. Se eu estou falando alguma bobeira aqui, se na Saara e na Tornado for maior do que isso, comentem aqui embaixo, tá, meus amigos? Mas eles estão unindo o útil com o agradável, tá? Não tem nada assim de... Nossa, né? Nova suspensão. Não, é a mesma coisa, vai abrangir todos os modelos, beleza? E o quadro permanece o mesmo. Tem o mesmo peso, olha lá, 126 quilos. Suspensão também é a mesma. As rodas são as mesmas. 19, 17 atrás. Então, não adianta, tá, meus amigos? É a mesma moto, mudou algumas coisas ali. Na carinagem, adequaram a moto. Deram facelift, colocaram o painel novo, porta USB. Deram aumentado no diâmetro da suspensão, né? Mas já era tudo caso suspensado, porque vão aumentar nas demais. Vão colocar nas baixas também, que é um único tubo para mais motos. Então, não tem porquê eles terem essa diferença. Vocês estão entendendo como é que funciona? E aqui embaixo já está o que nos interessa, que é o preço, né? A Standard por R$ 22.060 e a Adventure por R$ 22.496, tá, meus amigos? Lógico que esse preço aqui na loja, na loja, vai ser absurdo, tá, meus amigos? Essa moto aqui vai chegar a mais de R$ 30.000. Broz, em Salvador, por exemplo, tem relatos de inscritos falando que lá já está R$ 28.000. Imagina uma XRE 190, né? Então é isso, meus amigos. Estamos aqui para falar para vocês, não é para vender histórias só para apresentar. Podia muito bem só falar dos componentes da moto, o que essa moto traz, o que ela deixa de trazer. Mas eu tenho que trazer uma luz aqui para vocês, tá? Suspensão nova, por assim dizer, mas nada mais do que uma estratégia de logística, tá bom? Eles vão pôr o mesmo tubo de suspensão na Broz, na XRE, na Tornado e na Saara, tá? A nova ali ganhou esse componente agora para unificar. Ela está unificando os componentes, é basicamente, tá? Você pode ver que é o mesmo bloco do farol na Tornado e não é o mesmo da Saara, se eu não me engano. Mas você pode ver que é o mesmo da Tornado que equipa o da Broz. Suspensão é a mesma que vai nos quatro modelos, só muda ali o diâmetro, né? O percurso da suspensão. De resto, o diâmetro permanece. Então, não ganhou um Prolink, não ganhou nada, perdeu potência por causa do Promote, mas aí já é o suficiente para os plásticos, né? Os plásticos virem ali fazendo todo aquele retrabalho, a preço de chapa, jogando o preço da moto a 30 mil reais, beleza? Comenta aí o que você acha se eu falei alguma asneira, beleza, meus amigos? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui! Tchau, 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 tchau.